Você conhece alguém que quer sempre levar vantagem em tudo? Muitas pessoas querem se dar bem em cima de você, não importa do jeito que elas querem saber como é que vai estar ganhando, elas querem de qualquer jeito estar ganhando em cima de você, qualquer coisa. Estacionamento, filas, né? Várias, várias questões de poder ser oportunista. Todos acham natural é você colocar numa vaga de um idoso, o carro numa vaga de um idoso, numa vaga de um deficiente. O que é mais comum é você ver uma pessoa fazendo uma ultrapassagem no local proibido. Corrupção, do latim corrupta, junção das palavras cor, coração, e rupta, quebra, rompimento. É o ato ou efeito de se corromper, oferecer algo para obter vantagem. De acordo com o artigo 333 do Código Penal, é oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. No Brasil, o combate à corrupção é prioridade para o governo. Várias investigações da Polícia Federal contra o desvio de verbas públicas e a lavagem de dinheiro vêm se realizando no país. São operações como a Lava Jato, Zelotes e a Satiagarra. Um trabalho em conjunto com agentes da Receita, magistrados e outros servidores que já garantiu a recuperação de mais de 500 milhões de reais aos cofres públicos. O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União também atua no combate à corrupção. A gente vem aprimorando esse combate, vem aprimorando a nossa atuação. Eu vejo que a parte, estamos atuando nas diversas frentes, tanto na detecção, que é uma coisa importante, detectar a corrupção é importante, prevenir a corrupção é importante, então temos outras áreas. E também, sancionar pessoas físicas e jurídicas envolvidas em atos de corrupção também é. Foram premiados os vencedores do quarto concurso de boas práticas do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. O objetivo é estimular iniciativas no Poder Executivo, que contribuam para a melhoria da gestão pública. Também receberam prêmios os alunos vencedores do oitavo concurso de desenho e redação. Giovana ganhou o primeiro lugar com textos sobre ética e cidadania. Tem solução, sim, para acabar a corrupção. Eu vejo o Brasil futuramente um lugar melhor com as pessoas evoluídas, o país também. Eu vejo um lugar muito melhor. Não temos que aceitar a corrupção e nem temos que ver e dar o jeitinho. Nós temos que combater pessoalmente, unilateralmente, cada um conscientizar que cada um é um combatente. Nunca é tarde para mudar. Para melhor, então, nossa, sempre.